Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, solicitamos a gente desde o Diário de Marimó de Silêncio e seus celulares. Hoje nós vamos quebrar o protocolo e não vamos compor a mesmo, tá? Porque, e vamos inverter, a ordem vai ser pela presença. Os mais distantes primeiro, os que precisam se retirar. Não vamos esquecer de preencher as duas fichas de avaliação que estão nas faixas do Congresso. Informar mais uma vez que o check-out se encerra às 12 horas, tá? E para o início dos trabalhos, o secretário-geral adjunto do Conselho Nacional do Ministério Público, Wilson Rocha de Almeida Neto, para moderar os trabalhos. Para a apresentação dos projetos finalistas do Prêmio CNMP 2014, na categoria Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional, convidamos Antônia Francisca de Oliveira, do Ministério Público do Acre. Eu já informei, nós não vamos, eu estou convidando para você apresentar o seu projeto. Então, a doutora Ana Cristina, doutora Ana Cristina Petruti, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, com o projeto Reestruturação do Processo de Investigação. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos, sobretudo dos apresentadores. Quero, antes de mais nada, também registrar a vossa honra de tê-los aqui. Nós nos sentimos muito lisonjeados de este ano de possibilidade desse espaço, que é um espaço que, assim, foi divulgado, mas como essa ideia surgiu no meio do planejamento, não houve tempo hábil para esse espaço ser divulgado na proporção que ele realmente representa. Então, eu acho que ele veio para ficar, porque é um momento do Ministério Público de conhecer esses projetos, no seu detalhe. As pessoas têm um banco de projetos, tem um banco, de algum modo, passivo, que lá está, depende da iniciativa de Cardano I, mas nós fizemos questão de, este ano, possibilitar aos premiados, e todos que estão aqui são premiados, independente da escala de premiação, todos são premiados, a emitir essas pessoas que difundam essas ideias. Nós não nos preocupamos tanto com a quantidade de pessoas nessa sala, mas não nos preocupamos com a qualidade das pessoas que aqui estão, que são pessoas difusoras de pensamento. Então, eu, o golpe do destino, com muita sorte minha, caí na sala que gostaria de estar, inclusive, um dos projetos, esse projeto do Ministério Público, tive a oportunidade e a honra de passar por um tempo do Ministério Público de Minas, como lá de estido, e contribuir um pouco para esse enfrentamento, esse tráfico, esse tráfico, esse tráfico. Então, agradeço a todos. Nós não vamos compor mesa para ficar no ambiente, no máximo, informal e funcional. Também me retirarei da mesa, porque aqui só devo estar para apresentá-los, e já, desde já, agradecer a senhora doutora, e informar que nós investemos a ordem por conta da necessidade de voo. Então, sejam bem-vindos e muito obrigado pela apresentação. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar essa apresentação saudando o subsecretário Wilson, dizendo que o Conselho, sem sombra de dúvidas, acertou muito em permitir que a gente pudesse conhecer de um modo mais profundo cada um dos projetos. As apresentações que eu vi até agora foram realmente muito importantes e trouxeram muitas ideias, e com certeza, quando eu chegar lá em Porto Alegre agora, a gente vai abrir o banco de projetos e aproveitar muitos dos projetos que nós ouvimos aqui. Queria agradecer ao colega que, gentilmente, embora não soubesse, permitiu que eu apresentasse antes que ele, em razão de eu ter a passagem marcada para as duas horas, uma e meia, e eu vou ter que sair rápido daqui. E começar desde logo a apresentação, prometo ser breve, nós combinamos 15 minutos, um pouquinho mais rápido, em conta, tendo em visto o atraso que aconteceu até aqui. Eu tenho que focar. Será que está desligado? Vou precisar de uma ajudinha aqui. Será que eu preciso falar com o telefone? Está gravado. Está gravado. Enquanto a gente resolve esse problema, eu vou começar a conversar sobre por que, afinal, nós escolhemos desenvolver esse projeto. Esse foi um dos projetos que nós desenvolvemos com o apoio do PGQP, que é o nosso Instituto para Qualidade e Produtividade, lá no Rio Grande do Sul, e foi o primeiro projeto, com o apoio do PGQP e da Falcone, que nós desenvolvemos na área afim. Na verdade, lá no Rio Grande do Sul, e eu acredito que isso também se repita nos outros estados, nós percebemos que, na atividade extrajudicial, na condução das nossas investigações, nós tínhamos uma grande variabilidade. Cada promotoria e cada promotor desenvolvia o processo de trabalho de um modo, resultados muito dispares, e, de fato, o aprendizado de alguns precisava ser transmitido para outros. Em razão disso, então, como a atividade extrajudicial é a nossa principal aposta estratégica, lá no Ministério Público do Rio Grande do Sul, assim como em tantos outros ministérios públicos, e tendo em vista que esse trabalho extrajudicial é uma atividade que surgiu principalmente após a Constituição de 88, e que nós estávamos aprendendo a desenvolver esse trabalho, acreditamos que já era possível uma homogeneidade e possível um processo único de trabalho. Então, o objetivo era reduzir a variabilidade dos resultados das mais diversas investigações, algumas duravam os seis meses, outras tantas duravam um ano e meio, outras ainda três anos, a gente tinha a variabilidade no tempo, melhorar a eficiência do processo, aumentar a efetividade dessas investigações, que elas efetivamente produzissem ao final daquele tempo de investigação, algo que possibilitasse ou a celebração de um TAC, ou uma ação viável, e, sobretudo, também reduzir o tempo dos processos investigatórios. Tu vai passar para mim? Vamos lá, então. O escopo do projeto terminou sendo a utilização de um método de ROP, reestruturação organizacional de processos investigatórios, e abrange o redesenho desse processo. Como é que a gente fez esse redesenho, na verdade? Nós convidamos aqueles especialistas no processo de investigação, entre os especialistas promotores, muito qualificados, aqueles que a gente sabia que eram os promotores que melhor investigavam, juntamente com seus servidores, reunimos essas pessoas, e usamos uma metodologia que se chama diagrama DEIP, talvez, se tem alguém aqui da administração, deve conhecer isso, mas é um diagrama que coloca todas as atividades, então as pessoas elencam todas as atividades que são desenvolvidas numa investigação, e quais são as interfaces que essas atividades têm na instituição, tanto com órgãos de apoio, então a gente tinha ali a DAT, que é a nossa divisão de assessoramento técnico, os centros de apoio. Também colocamos nesse grande quadro do processo as questões legislativas, as leis que versam sobre investigação, os provimentos internos que versam sobre investigação, e a partir desse conjunto, desse diagnóstico da situação atual, desenhamos a situação desejável. A partir, então, desse trabalho, nós redesenhamos detalhadamente o fluxo da investigação, planejamos ações de capacitação, porque a gente percebe quais são as deficiências, quais são as falhas, para membros e servidores, ações também de relações institucionais, diagnosticamos, por exemplo, algumas atividades que eram necessárias para a investigação, e que nós não estávamos internamente capacitados para desenvolver, Então, fomentamos a celebração de convênios, a partir desse trabalho, com outras instituições que pudessem estuprir aquelas faltas que nós tínhamos, além de produzir algumas alterações legislativas em provimentos próprios nossos, a respeito da matéria, e, sobretudo, as necessidades de alteração de sistema. Porque um processo de trabalho tem que ser sustentado por um sistema que compreenda esse processo e acompanhe esse processo. Então, também foi produto desse projeto um novo sistema que nós estamos terminando de desenvolver agora, que contempla um processo extrajudicial eletrônico no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tínhamos algumas premissas no desenvolvimento desse projeto de redesenho de processo. Era necessário que estivéssemos sempre alinhados com os objetivos estratégicos e precisamos tremendamente, de forma muito definitiva, do comprometimento da administração superior. Porque, sem ela, todas essas ações aqui, propostas, não obteriam êxito. Então, o apoio da administração superior era uma premissa que nós conhecíamos como necessária para o desenvolvimento do projeto. E, sobretudo, o engajamento dos membros e servidores que atuam na área extrajudicial ao lado do Rio Grande do Sul. Enxergarmos algumas restrições. Existem normativas federais que definem como é que tem que ser o andamento do Intérito Civil. Existia também a falta de algumas normativas. A gente não tinha clareza sobre as outras peças, PA, notícia de fato que agora vai haver uma resolução do Conselho Nacional tratando desse tema. E, naquele tempo, quando a gente desenvolveu esse projeto, isso não existia. O público do projeto, a sociedade é grande parte interessada, que é o nosso destinatário final de todos os processos de investigação. E o público envolvido é um dos promotores na área extrajudicial e toda a equipe de apoio. Servidores diretamente envolvidos nas promotorias e também aqueles servidores das áreas de apoio. a nossa divisão de assessoramento técnico muito relacionada ao projeto e muito importante para o sucesso de projeto. Quais foram as entregas desse projeto? A partir desse diagrama, da IP, nós construímos 60 planos de ação, todos eles com prazos responsáveis e que estão sendo ainda desenvolvidos no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Esse projeto iniciou em 2012, foi desenvolvido basicamente em 2013, mas os planos de ação até hoje vêm sendo desenvolvidos. Na semana passada, nós iniciamos a implantação do novo sistema de processo extrajudicial eletrônico, que é a última entrega que nós pretendemos fazer nesse projeto. O primeiro e principal, a primeira e principal entrega foi o processo de investigação redesenhado. Nós enxergamos gargalos, retrabalhos e conseguimos fazer um processo mais limpo e esse é o processo que está inserido no nosso novo sistema. Então, o nosso novo sistema vai ter exatamente o fluxo desse novo processo de trabalho. planejamos cursos de atualização nos processos do trabalho e também nas funcionalidades do sistema que não eram usadas. Então, um dos cursos de capacitação que nós desenhamos a partir desse projeto foi uma matriz de capacitação para secretários de inteligência, que são os nossos servidores, que eu acho que não tem equivalência em todos os Ministérios Públicos, mas são os servidores do Ministério Público gaúcho que desempenham a tarefa de ir a campo buscar informações. Equivalem mais ou menos a um oficial de justiça, mas com atribuições mais de ir a campo, de seus olhos do promotor. Capacitamos esses secretários de diligência como a matriz para que eles pudessem efetivamente auxiliar nas investigações. Fizemos uma matriz de capacitação também para os assessores jurídicos no processo de investigação extrajudicial, porque percebemos uma deficiência maior com relação à área de investigação. Nós já tínhamos na nossa matriz de capacitação capacitações teóricas, doutrinárias para os assessores jurídicos, mas não tínhamos. Havia um gap de capacitação com relação à investigação. Capacitavam os promotores, mas não os assessores na investigação. Então, vimos que era necessário capacita-los também. E criamos uma normativa interna nova que estabeleceu o uso prioritário do correio eletrônico como o meio principal e preferencial de correspondências oficiais entre Ministério Público e demais poderes e órgãos, também contando com os convênios. Só essa medida, dessa normativa interna, nos gerou uma grande economia financeira e, sobretudo, nos gerou um encurtamento no tempo de resposta das diligências e demais providências com outros poderes. Além disso, disponibilizamos novas funcionalidades no nosso sistema, que estava já em uso, aprimoramos o trabalho da DAT, dessa divisão de assessoramento técnico, com um novo fluxo de trabalho, muitos prazos de entrega reduzidos, alteramos provimentos com relação à atribuição criminal. Inicialmente, a atribuição criminal não estava com os promotores da improbidade e nós reunimos a atribuição criminal também com os promotores de improbidade administrativa e regulamos prazo para o cumprimento de diligências. Quais foram as fases desse projeto? Como eu disse, esse foi um projeto que nós fizemos com o apoio do Programa de Qualidade e Produtividade do Rio Grande do Sul e juntamente com a consultoria Falcone. Esse convênio aconteceu lá em agosto de 2012. De setembro a outubro de 2012, nós fizemos diversas reuniões, mais ou menos seis reuniões, envolvendo muitos membros e servidores e nessas reuniões nós nos ocupamos principalmente de traçar como era o processo de trabalho naquele momento, quais eram as melhores práticas e quais eram as deficiências, quais eram as faltas, as falhas que permitiriam uma qualificação do trabalho de investigação. Entre novembro e dezembro de 2012, nós desenhamos o novo fluxo, o fluxo desejável e levantamos aquelas 60 ações de melhoria, com o planejamento indicando prazos para cada uma delas e responsáveis para cada uma delas. Ao longo de 2013, executamos os planos de ação e até hoje, como eu disse, ainda estamos executando alguns planos de ação, sobretudo aqueles com maior envergadura, como o novo processo extrajudicial eletrônico. É importante dizer que para que esse projeto funcionasse e efetivamente nos trouxesse os resultados práticos que eles trouxeram, esse momento de monitoramento foi muito importante. Nós temos lá um sistema que permite o monitoramento de projetos que se chama Channel, um sistema em que todas as etapas são inseridas e que ele gera avisos nos momentos de atraso. Eu, como gerente de projeto, recebia, lá no meu e-mail, e tem alguns gerentes de projeto que dizem, meu Deus, eu estou dormindo, a minha esposa quer saber quem é o Channel, é esse que não para de me mandar mensagem no meio da noite. Porque o sistema manda mensagens a todos os momentos, é um pouquinho chato, mas permite que a gente gerencie o projeto com muito rigor, com muito método, como disse o professor Falcone. e nós tínhamos reuniões mensais com unidade de suporte para que nós verificássemos como estavam andando as ações, se os indicadores estavam a contento e analisando desvios e propondo contramedidas. O tempo todo isso foi feito durante a realização do projeto. E de dois em dois meses nós nos reunimos com a alta administração para garantir aquela liderança que eu disse no início também da apresentação que era tão importante. Porque sem o apoio da liderança nós não teríamos todas as portas abertas da instituição para que esse projeto fosse priorizado. Para que cada uma das áreas envolvidas efetivamente se preocupasse em dar prioridade e atender as ações desse projeto. Oh meu Deus, estou brigando com isso aqui. Quais foram os resultados que nós alcançamos então? Tudo bem. Com certeza vou cumprir. Os resultados alcançados foram ao final do redesenho uma otimização do fluxo do trabalho com novas normativas um fluxo muito mais enxuto e com algumas tarefas automatizadas. Por exemplo, é necessário que cada vez que se instaure uma portaria de uma nova investigação essa portaria seja encaminhada para o centro de apoio seja encaminhada para diversos outros órgãos lá no Ministério Público Caúcho por normativas internas. E antes isso era feito manualmente ou por e-mail ou por um ofício das mais diversas formas das mais variadas dos mais variados momentos. A partir desse projeto nós conseguimos automatizar essa tarefa. Então, no momento em que o promotor edita a portaria basta ele dar um clique num determinado botãozinho lá e ela é distribuída para todos os órgãos na instituição em que isso era necessário. Só isso já evitou um retrabalho porque às vezes a portaria não ia o centro de apoio telefonava para consultar olha, faz três meses que não chega a portaria nenhuma de vocês aí. Enfim, só isso já abreviou em muito o trabalho que os servidores tinham nos inquéritos civis. E a partir dessas melhorias principalmente as relacionadas às funcionalidades do sistema e aquelas que diziam com capacitação e facilidade na comunicação externa pelos convênios nos permitiu entre o ano de 2012 e 2013 uma redução de 10% no tempo de duração das investigações. E do ano de 2013 ao 2014 nós ainda não medimos mas nós acreditamos que nós teremos uma redução ainda maior porque muitos dos planos de trabalho só se concretizaram ao longo desse último semestre. Então, acreditamos que a gente vai ter uma redução ainda maior do tempo de tramitação. Quais são as lições que nós aprendemos? Na verdade, 60 planos de ação em um único projeto são muitos planos de ação para serem executados. O nosso prazo era executar em 2013 e evidentemente que nós não conseguimos até hoje eu continuo me reunindo e executando ações. Então, não é recomendável 60 planos de ação ao mesmo tempo. O ideal teria sido priorizar e nós irmos desenvolvendo as ações de um modo mais controlado e primeiro 20 talvez depois outras 20 e por fim as últimas 20. E o que foi fundamental para o sucesso do projeto foi o engajamento. Os promotores envolvidos na área realmente se engajaram. Muitas dessas 60 ações eram gerenciadas pelos próprios promotores envolvidos nas áreas e os servidores também se engajaram muito. Acho que foi um sonho, foi o nosso Everest do ano passado esse projeto. E o apoio e acompanhamento da administração superior também foi fundamental para que o projeto acontecesse. E a nossa conclusão é que na verdade esse é um processo de trabalho muito importante talvez um dos processos de trabalho mais importantes do Ministério Público e que ele precisa ser constantemente qualificado e melhorado. Nós não temos a ilusão de que o projeto se encerrou. Na verdade as ações de capacitação são sempre infinitas, nós sempre precisamos nos capacitar e do mesmo modo as outras melhorias. a reestruturação foi muito importante sem sombra de dúvidas tanto assim que ela culminou no nosso grande projeto desse ano que é o procedimento extrajudicial eletrônico que a gente vai começar a implantar a partir do mês de novembro. É o nosso novo Everest cada vez a gente tem que ter um Everest. é isso aí. Passo as suas mãos doutora mais um pequeno registro do nosso agradecimento certificado de você que eu acabecei pela sua apresentação dizer para todos que como a doutora Ana terá que se azentar antes do final ou que anotem o contato dela para pegar em mãos detalhes sobre o processo e o trabalho que eu tenho certeza que será replicado entre as entidades e meus partenhos mais uma vez. Muito obrigada por estarmos à disposição. Agora convido à frente o promotor de justiça em Minas Gerais Marcos Paulo de Souza Miranda que fará a apresentação do prêmio que foi em primeira colocação do seu projeto sobre combate ao comércio e risco de bens culturais. Seja bem-vindo, doutor e espero que o senhor pense com o senhor também. Bom dia a todos os colegas e o senhor agradecer o senhor Wilson que é representante da nossa seleção do Ministério Público e é uma satisfação muito grande ter recebido esse prêmio e poder compartilhar com os senhores e prometo que tentarei falar em dez minutos em razão da unidade da hora a respeito dessa ação que nós começamos na verdade no ano de 2003 no Estado de Minas Gerais portanto há 11 anos e só para contextualizar esse projeto ele nasceu de uma demanda da própria sociedade porque no ano de 2003 dois fatos aconteceram em Minas Gerais e que ganharam uma repercussão muito grande na mídia nacional o primeiro deles o incêndio de um sobrado no centro da principal praça de Ouro Preto que é a antiga capital de Minas Gerais e patrimônio cultural da humanidade pegou pouco perdemos o catarão como um todo por muito pouco e nós não perdemos um quarteirão inteiro daquela cidade do século XVIII e o outro fato que aconteceu foi uma ação de uma quadrilha especializada que passou por diversas cidades e comartas no Estado de Minas Gerais e subtraíram 80 peças sacras naquele ano isso gerou um clamor muito grande em razão de particularidades históricas Minas Gerais defende o maior número de bens culturais protegidos do país e as obras de arte sacra principalmente aquelas do período do ouro e do período do diamante elas alcançam um valor financeiro muito grande no comércio negro então essas peças são subtraídas e posteriormente colocadas à venda sobretudo em antiquários e para colecionadores principalmente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro bem então nós tivemos uma cobrança social muito grande e houve a necessidade do Ministério Público enquanto guardião do patrimônio cultural adotar as medidas correspondentes e foi criado um grupo especial de promotores de justiça que a época era coordenado por três promotores e um deles para nós começarmos a trabalhar primeiro tentar entender o que estava acontecendo e traçar estratégias para enfrentamento e os números nos surpreenderam e eu confesso aos senhores que esse projeto nós aprendemos a cada dia é um projeto que ainda está em construção até hoje e nós pretendemos continuar desenvolvendo ao longo dos anos porque é uma luta infelizmente sem fim nós levantamos por exemplo que naquela época nós já tínhamos mais de 700 peças sacras subtraídas das igrejas e capelas de Minas as estatísticas indicam que Minas Gerais já perdeu 60% do seu patrimônio cultural sacro ou seja de cada 10 imagens que estavam nos tempos 6 foram retiradas e vendidas ilicitamente por incrível que pareça isso é um dado que poucos colegas conhecem o volume de recursos movimentados pelo comércio ilícito de bens culturais é apenas menor do que do comércio de drogas e do comércio de armas então é o terceiro maior do mundo e é uma área absolutamente propícia para a lavagem de dinheiro porque quanto vale um aleijadinho 50 mil 500 mil a partir do momento que você vende você tem o recibo de que recebeu aquele recurso você tem laço provatório para estofar o seu patrimônio então é uma área muito propícia para a lavagem de dinheiro e nós não tínhamos a época uma atuação do Ministério Público estadual federal e dos órgãos incumbidos da defesa do patrimônio cultural eficiente e capaz de combater esse crime que nós descobrimos que era um crime organizado bem então quais foram os objetivos do projeto combater de forma efetiva o comércio ilícito de bens culturais desenvolver ferramentas de trabalho possibilitando articulação com os demais órgãos de proteção e com a sociedade a fim de impedir o comércio de bens culturais e recuperar aqueles bens que haviam sido retirados ilicitamente do território mineiro bem qual que foi o escopo do projeto quais que foram as primeiras medidas primeiro o diagnóstico da situação do patrimônio do SACO o que havia sido subtraído e a primeira conclusão que nós chegamos é que nós não tínhamos uma base de dados que pudesse sistematizar e gerar informações adequadas para o efetivo combate o que eu quero dizer cada furto que acontecia em cada uma das pequenas cidades de Minas Gerais era objeto de um inquérito policial que na maioria das vezes não se chegava à autoria e cada fato era visualizado de maneira individualizada você não tinha visão do conjunto então o primeiro desafio foi sistematizar todos os inquéritos policiais e investigações do Ministério Público que haviam sobre subtração de preços culturais em Minas Gerais começamos a formar uma base de dados que pudesse nos dar essas informações objetivando o combate e foi muito interessante isso porque quando nós começamos a cruzar os dados de comarcas às vezes próximas mas às vezes distantes e os inquéritos policiais arquivados por não identificação da autoria nós descobrimos que o modus operandi era o mesmo então vários inquéritos que haviam sido arquivados por não se conhecer a autoria como posteriormente nós chegamos a um dos autores que era integrante de uma grande quadrilha de São Paulo nós conseguimos imputar responsabilização a todos aqueles fatos que não eram compreendidos de forma sistêmica porque cada delegado cada promotor de justiça tinha conhecimento apenas de um fato e não do conjunto deles bem, fizemos um diagnóstico também dos principais problemas envolvendo a segurança dos tempos porque para além de recuperar era necessário nós evitarmos novas subtrações isso gerou inclusive uma publicação que é o manual de segurança manual básico de segurança e preservação do patrimônio cultural sacro isso foi distribuído para todas as paróquias arquidioceses enfim isso está disponível na nossa página na internet bem a conscientização da importância do trabalho articular nós começamos a trabalhar em rede começamos a chamar os polícia civil polícia militar federal o Ministério Público Federal o IFAM e EFA com a nossa ordem de proteção e falamos olha estamos diante de um problema imenso senão nos unidos iremos perder essa batalha então começamos a coordenar pelo Ministério Público Estadual então aí o papel do Ministério Público como órgão catalisador todos os atores que tinham potencialidade para contribuir com a resolução do problema e sempre isso aí foi algo desde o início que nós fizemos questão absoluta quase que uma obsessão da nossa promotoria gerar indicadores porque como servidores públicos parece essencial o Ministério Público prestar contas daquilo que ele faz e do benefício que ele gera à sociedade então os senhores vão verificar daqui a pouco que nós temos indicadores da situação no momento que nós começamos a trabalhar e os senhores vão perguntar qual que é a situação hoje em Minas Gerais eu consigo falar com os senhores a situação pelo menos até ontem está atualizada bem como eu disse foi criado em 2003 um grupo especial que em 2005 se transformou na promotoria estadual de defesa do patrimônio cultural da qual eu estou coordenador desde a criação começamos a montar uma estrutura técnica hoje na promotoria nós temos historiadores especialistas em obras de arte por exemplo temos arquiteto e aqui abro um parênteses para dizer que combate ao comércio e início de bens culturais é apenas um das dezenas de projetos que nós desenvolvemos como patrimônio arqueológico espereológico edificado enfim começamos a fazer uma integração com os órgãos de inteligência o INSEPUL de Minas Gerais se insereu inclusive no SISBIM que é o Sistema Brasileiro de Inteligência que funciona junto com a BIM começamos a trocar informações com a Receita Estadual com o Interpol com o Correios enfim trouxemos também a sociedade civil a igreja conseguimos sensibilizar a CNBB que criou uma comissão especial para a proteção dos bens culturais e a academia sobretudo a Universidade Federal de Minas Gerais para nos dar o suporte técnico e aqui há um pequeno parênteses chega a o refinamento desses tênis com tal grau de sofisticação que nós tivemos peças sacas que foram objeto de intervenções por um denominado restaurador que por exemplo uma imagem de Nossa Senhora do Rosário o dedo da Nossa Senhora foi quebrado e foi refleto com outro material e os anjinhos da base que na fotografia da peça original eles estavam sorrindo quando nós apreendemos a peça os anjinhos estavam tristes e nós só conseguimos fazer a prova de que se tratava da mesma peça através de raio-x com apoio da Universidade quais os recursos do nosso projeto um promotor coordenador com dedicação exclusiva isso foi fundamental também a necessidade de especialização e servidores de apoio nas áreas do direito história e arquitetura nós desenvolvemos um software com o apoio do nosso setor de tecnologia da informação que é um banco de dados de peças sacas desaparecidas e procuradas hoje nós temos 720 peças sacas cadastradas então com um notebook aqui por exemplo se estivéssemos numa operação em um antiquário sem ter conexão na internet eu tenho uma base de dados se eu tiver diante por exemplo de uma imagem de Nossa Senhora das Mercês eu vou lançar o meu programa o título da imagem Nossa Senhora das Mercês consigo selecionar por tamanho por exemplo de 30 e 50 centímetros ele vai me listar das 720 todas as Nossa Senhora das Mercês que nós temos com aquelas características e a gente consegue em tempo real fazer a identificação se a peça é ou não objeto de uma música campanhas educativas em parceria com órgãos de imprensa e sempre nos valendo de mídia espontânea não gastamos um centavo com mídia esse é o último cartaz de divulgação vou pedir ao Frederico meu assessor para que distribua para quem tiver interesse isso ganhou uma repercussão muito grande saiu recentemente Folha de São Paulo Globo enfim então estamos permanentemente desenvolvendo esse trabalho de conscientização sobretudo objetivando a não ocorrência de novas subtrações resultado ao longo desses anos é que nós já conseguimos a venda mais de 600 peças salvas quais foram as fases basicamente do projeto entre 2003 e 2005 a criação do grupo em 2005 a criação da promotoria em 2007 através de um convênio com o Ministério do Turismo nós conseguimos um milhão e meio de reais de aporte ao MisterCup temos sede própria temos equipamentos sofisticados com termocâmeras sismógrafos para fazer análise de vibração em razão de tráfico de veículos pesados em números históricos então a promotoria foi toda equipada com recursos extraorçamentais que através de projetos nós conseguimos com o Ministério do Turismo entre 2007 e 2014 e desde já deflagramos dezenas de operações inclusive fora da unidade da nossa unidade principalmente em São Paulo Bahia e Rio de Janeiro com o apoio dos outros colegas esse aqui é o gráfico atualizado da nossa base de dados sobre bens culturais subtraídos os senhores vão verificar que nós temos 50 anos de levantamento desde 64 até 2012 os senhores vão falar mas por que não está até 2014 porque graças a Deus nós não tivemos subtração nos anos de 2013 e 2014 o último foi em janeiro de 2012 cinco testes e nós conseguimos identificar esses picos os senhores verificam que é um crime sazonal ele sobe e desce por que? normalmente essas quadrinhas saem sobretudo do Rio de Janeiro e de São Paulo vão para Minas Gerais ficam um, dois meses subtraindo de maneira reiterada fazem um estoque de peças-sacos nós chegamos a apreender em São Paulo peças dentro de caixa d'água e enterradas dentro de horta em quintal de casa fazem o estoque e vão desolvando aos poucos no mercado então esse é um dado interessante essa quadrilha é especializada na subtração e outra coisa eles só subtraem aquilo que tem alto valor econômico no mercado negro eles não carregam em santo de gesso eles pegam aquilo que nós temos melhor do século XVIII e século XIX os resultados alcançados nós criamos então esse programa que é o primeiro do Brasil e do mundo não existe outro programa como esse nem o da Interpol tem o nível de sofisticação do Ministério Público de Minas Gerais nós temos mais dados do que a lista de difusão branca da Interpol até pagamos operações como o Paloco 1 o Paloco 2 em RIC quando nós conseguimos apreender um cruz fixo do século XVIII que estava sendo oferecido por 5 mil reais no mercado livre na Intermed e conseguimos um parque com o mercado livre e um parque que tem abrangência de 18 países porque o mercado livre funciona hoje com 30 segundos eu consigo tirar do mercado livre uma eventual peça que esteja oferecida e conseguimos colocar filtro as pessoas não conseguem mais cadastrar a peça sacra patrimônio arqueológico existem filtros que a cada 24 horas eles rodam e retiram esses bens se estiverem no site do mercado livre temos uma interface com o Interpol fazemos cooperação de migração de dados conseguimos inclusive apreender em Minas Gerais um canhão do século XVI que só existem 12 no mundo e esse canhão era objeto de um resgate clandestino no litoral da Bahia das peças do mestre Aleijadinho nós conseguimos apreender três atribuídas ao Patrão das Artes no Brasil uma estava desaparecida há mais de 40 anos e nós temos muito sucesso no que diz respeito às ações civis públicas nós temos defendido e conseguido juntos aos tribunais o reconhecimento de que é uma lesão imprescritível por se tratar de um direito da coletividade fizemos também no ano de 2014 a exposição de 150 peças sacres apreendidas e que nós pretendemos que retornem aos seus locais de origem bem então esses são os resultados alcançados o que a gente percebe é que o Ministério Público tem uma capacidade de catalisar de fazer com que órgãos com diferentes atribuições comecem a trabalhar de maneira em sintonia com o Ministério Público e a partir da liderança do Ministério Público então parece que a nossa instituição tem essa capacidade em razão da credibilidade que nós temos e eu acho que isso a gente tem que levar para o bem e a conclusão aí eu gosto muito do Tiago de Mello esse poeta da região Amazônia não somos melhores nem piores nós somos iguais melhor é a nossa causa e espero que ela continue sempre motivando as atuações do Ministério Público na defesa do nosso patrimônio cultural muito obrigado passamos ao mundo do Dr. Marcos Paulo nosso pequeno agradecimento pelo trabalho desenvolvido e pela apresentação que é um agradecimento ao Ministério Público Mineiro obviamente e convidamos imediatamente a apresentação o procurador de justiça criminal membro do Ministério Público do Pernambuco Dr. José Lopes de Oliveira Filho que fará a apresentação sobre o projeto Sistema de Acompanhamento das Confintes e das Ações Penais Tributárias CAC merecedor do terceiro da terceira colocação entre os nossos projetos Bom dia Antes de iniciarmos a exposição do CAC eu gostaria de agradecer a nossa equipe na realidade a construção desse projeto não foi foi idealizado em conjunto e muito mais do que a minha iniciativa foi a iniciativa dos nossos assessores dos nossos servidores que fizeram desta causa uma causa institucional a Soria Lina a Lino a Paulo a Jogué esses foram que construíram essa proposta que hoje é na realidade uma efetivação de promoção de justiça o CAC na realidade foi realizado há oito anos precisamente quando nós enfrentamos no estado de Pernambuco talvez uma das maiores crises de evasão fiscal por ato do início a questão era tão séria que chegou a um ponto em que o estado estava numa situação de comprometimento com várias instituições com greves por força justamente do desalinho dessa recuperação de crédito tributário a uma por força justamente de um alto grau de organização criminosa que existia no nosso estado principalmente no setor de combustível a partir daí então toda essa ideia de se fazer uma parceria com o estado para justamente se tentar minimizar essa evasão fiscal partiu justamente do Ministério Público e em três meses nós conseguimos uma redução já da evasão fiscal da ordem de 18% como fazer isso? inicialmente era embrionário todo o projeto se iniciou praticamente com planilhas manuais e a partir daí o desenvolvimento veio naturalmente dada as circunstâncias maiores que era justamente essa promoção de justiça como então identificar como então produzir essa diminuição na evasão fiscal senhores eu assisti agora as duas palestras anteriores e uma coisa fica muito patente o Ministério Público atual não pode prescindir de informação é importante que nós tenhamos como meta a instituição generalizada na nossa instituição de um banco de dados qualquer que seja área de conhecimento qualquer que seja área de atuação ministerial o banco de dados na verdade é uma peça de informação é uma peça de informação que nós podemos produzir políticas preventivas muito mais do que aquelas que atuam diretamente porque essas já são uma consequência daquilo que não foi e que nós não conseguimos impedir o que nos torna a ação muito mais difícil ora de modo que eu idealizei com a nossa equipe primeiro um mapeamento geodésico de todas as atividades de evasão fiscal esse mapeamento geodésico me permitiu num primeiro momento a identificação por setor por segmento por exemplo bestiário informática construção civil onde havia os pontos de maior evasão fiscal diga-se passagem por prática ilícita e a partir daí como gerenciar isso como transportar isso para um banco de dados isso só poderia ser feito de duas formas a primeira delas era justamente se conveniar com o próprio a própria vítima o Estado esse convênio nos permitiu de imediato uma troca de informações através justamente de um alinhamento metodológico da chamada COFIMP comunicação fiscal para fins penais essa comunicação fiscal para fins penais nos permitiu fazer uma radiografia mais detalhada de como cada modo de operando na área de sonexão fiscal era realizada e a partir daí diante desse quadro um segundo momento foi necessário se trabalhar com inteligência fiscal todo esse todo esse arcabouço nos conduziu à primeira conclusão é impossível mesmo na nossa atribuição mesmo na nossa titularidade da ação penal é impossível combater o crime organizado sem que haja uma integração plena entre os órgãos fiscalizadores entre um sistema de informática atualizado um sistema de informática que produz conhecimento imediato e daí nós criamos um grupo chamado GAP grupo de apoio permanente de combate à sonexão fiscal esse grupo de apoio permanente de combate à sonexão fiscal fica integrado com o Ministério Público Secretaria da Fazenda Inteligência Fazedária Delegacia de Combate aos Crimes contra a Ordem Perguntária e dentro de um sistema maior a troca de informações com outros órgãos de inteligência como é o caso da inteligência da Polícia Militar muito bem a questão dessa construção nos permitiu primeiro dentro dessa visão nos permitiu uma possibilidade de atuar sem judicialização e isso diga-se passagem foi algo determinante nessa a partir dessa troca de informações na recuperação do crédito tributário que por via normal administrativa não se conseguia fazer de que foi uma forma simples pela 8.137 de 1990 a possibilidade de extinção da punibilidade antes em relação ao crédito tributário oriundo de sonegação fiscal que a base é o ato ilícito é a fraude permitiu-se então que através da notificação extrajudicial esta recuperação do crédito tributário fosse feita de uma forma simples sem judicialização e mais sem otorgar ao Ministério Público aquela figura de órgão perseguidor muito pelo contrário ali está mais um órgão de orientação ali está mais uma atividade de orientação até mesmo para alguns empresários uma forma de produzir um conhecimento técnico que amanhã ou depois a gente pode usufruir da própria empresa para evitar uma sonegação evidente que a partir daí nós precisávamos também de dados e enfrentamos uma dificuldade imensa o Estado apesar de todos esses convênios sempre foi refratário em nos fornecer a informação que era importantíssima para o abastecimento do banco de dados de quanto houve de recuperação do crédito tributário a partir do ato extrajudicial da notificação extrajudicial e ele não fazia mesmo por mais que nós tentássemos até ao ponto de se aneaçar a a decisão da cooperação foi quando numa manhã eu me acorde e tenho uma ideia simples porque eu não faço nas notificações extrajudicial fazer demonstrar para o contribuinte a obrigatoriedade de pagando o principal assessor ou parcelando que ele nos comunica através do comprovante da cópia do DAI senhores isso além de ser uma ferramenta de promoção de justiça fiscal nós temos um instrumento importantíssimo para o Ministério Público que diga-se o passado é um instrumento até de de eu diria barganha porque eu tenho até pejorativo mas de provar que nós somos essenciais a essa parceria tanto é que a partir daí nós fizemos recuperações logo no primeiro no primeiro momento nós fizemos recuperações de 33 milhões do crédito chamado na linguagem popular do crédito podre aquele que a administração não conseguiria fazer normalmente e mais com esse com essa prova nós podemos dizer para o Estado que olha é importante que o senhor faça parceria é importante que certas verbas sejam repassadas para a instituição como verba complementar como forma de manter então é um instrumento interessantíssimo tanto é que todas essas complementações tem sempre como argumento esta parceria mas não ficava por aí nós precisamos também dentro da própria instituição produzir algo que fosse semelhante a um gerenciamento pleno de todas as ações penais tributárias que estavam tramitando o processo em tempo real e como fazemos como fizemos isso primeiro com a sensibilização não há digo logo não há possibilidade de qualquer projeto dessa natureza surtir efeito se não houver comprometimento de cada integrante do Ministério Público principalmente o Estado de Vidade que estão ali para eu não tenho como chegar a uma promotoria e saber quantas ações penais foram propostas quantas não foram propostas quantas ações foram trancadas quantas inquéritos foram arquivadas então para isso foi preciso uma sensibilização completa e esse banco de dados ele é alimentado a cada segundo tanto é que nós podemos gerar relatórios em tempo real em 15 minutos nós fazemos 20, 15 relatórios cada um deles senhores com eu diria com a mais de erro de 2% não mais do que isso e esses relatórios até para o CNMP é importantíssimo porque dá uma visão mais próximo da realidade o desvio padrão é muito baixo e de uma forma muito simples a geração de um número o promotor de justiça não precisa mais do que isso basta que ele nos informe qual a ação foi indentada basta que ele nos informe através de um código em que o Estado se encontra a partir daí então nós temos hoje no Estado de Pernambuco um instrumento de promoção de justiça mesmo porque os indicadores que eu vou mostrar agora aos senhores são indicadores que não estão na expectativa não estão meramente na hipótese mas são indicadores comprovados documentalmente são indicadores que nos permitem uma radiografia plena da situação fiscal do Estado e isso daqui eu digo aos senhores a ideia não fica o projeto ainda não acabou agora mesmo nós estamos conversando com a equipe que há uma possibilidade real de uma integração muito maior uma integração entre os entes federativos e esse é o nosso projeto para o próximo ano já piloto com os Estados fruteiriços e quem sabe que é o nosso sonho um alinhamento metodológico para todo o Brasil é só do ano passando eu estou sendo bem bem objetivo porque eu tive a exílio e aqui a história é muito grande mas observe por exemplo a quantidade de denúncias oferecidas ao longo de 2010 2011 veja o total a produção rápida com detalhamentos porque até a técnica da denúncia de clientes contra a ordem tributária ela sofre um desviozinho ela existe um pouco mais de pré-constituição probatória aqui nós temos o próprio Caobre desenvolveu ferramentas em que o promotor natural já recebe todo analisado o processo o juízo de valor em assinar ou não assinar a denúncia é um critério de ordem pessoal mas ele não vai ter dificuldade nenhuma em identificar o documento hábil em identificar o desdobramento causal os indícios de autoria e materialidade deletiva todos eles estão literalmente delineados inclusive com a sequência a sequência de atividade de cada um que eventualmente integre a ação criminosa e isso é muito importante porque considerando que a possibilidade de uma ação dessa pode vir até o Supremo Tribunal Federal e dentro daquele princípio do garantismo penal que hoje está muito arraigado nas nossas forças supremas permite que não haja falha nessa identificação então quando o Caobre Senegação Fiscal apresenta ao promotor natural um detalhamento dessas ações pode ter certeza a possibilidade de trancamento é muito reduzida é muito reduzida o exemplo está aí nós radiografamos inicialmente com o conjunto de partícipes as 50 nós na verdade pedimos as 100 maiores empresas devedoras no estado de Pernambuco essas 100 empresas devedoras na verdade é para alimentar o nosso banco de dados e para nós termos futuramente um indicador de produção ou pelo menos de 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 comprometimento nessa recuperação e nessa proporção da ação penal com base de um chave de que na tentativa de um freio daqueles que realmente estavam colocando o estado numa situação é é é é é é então nós tivemos logo de imediato os 50 maiores devedores de ICMS diga-se passagem esses devedores todos eles com prática delituosa não é o mero devedor por uma por uma inserção culposa por um erro essencial aqui só figura quem efetivamente atuou na sua negação fiscal com base justamente na prática ilícita então nós tivemos tivemos várias operações a operação caixa preta por exemplo os senhores observam a a quantidade o valor 19 milhões desses 19 milhões 1 milhão quase 2 milhões quase 2 milhões produzir 9% e assim vai total 47 milhões foi o recuperado entre entre os anos 2010 e 2013 o nosso sistema ele produz um gráfico que é possível como eu havia me referido anteriormente é possível se identificar o grau de evasão de evasão área e por segmento e por localidade nós observamos por exemplo Cabo e Olinda tem um indicador maior e Recife onde há uma concentração maior de empresas que de alguma forma produziram a evasão fiscal somas em relação aos demais objetivos do projeto é a quantificação e recuperação do crédito tributário como eu já falei anteriormente é possível identificar cada ação cada recuperação quantas ações penais foram propostas quantas foram trancadas quantos inquéritos foram arquivados enfim hoje nós temos com o Ciacap em tempo real a possibilidade da identificação de todas as situações que envolvem a prática sonegatória todas não há possibilidade de fuga nenhuma nenhuma ressaltando que na realidade tudo isso depende da convergência de vontades no sentido de alimentar cada membro alimentar esse banco de dados que hoje dada de certa forma uma dificuldade hoje é recomendação aliás determinação da corrigidoria e se presta a um dado para na eventual julgamento de aditais para promoção remoção é um dado que pesa junto ao conceito da prova faz parte senhores eis aqui um projeto que nos custou precisamente 23 mil mil reais um projeto simples um projeto objetivo e tenho certeza promotor de justiça fiscal muito obrigado pela apresentação parabéns ao senhor e ao ministério de Pernambuco pelo projeto tenho certeza que será reprimido em todos os países agora convidamos para fazer a apresentação as analistas do MPU Cristina Almeida Coelho e Silva Vilela analista perita em engenharia civil do Michacol da União e Maria de Fátima Silva Vasconcelos e Suzana de Moura Souza analistas peritas em arquitetura que vão abordar um projeto premiado em quarta colocação elaboração de material para facilitar a adequação das unidades às normas de acessibilidade um projeto que todos os gestores tem muito vontade de conhecer parabéns e fique à vontade vou apresentar o projeto de elaboração desse material de apoio para acessibilidade a necessidade de adequação das edificações do MPF para garantir o acesso e o atendimento às pessoas com deficiência todas as unidades tem uma sala de atendimento ao cidadão para receber denúncias o cidadão tem que ter acesso a sedes do Ministério Público e o Ministério Público Federal como um órgão que entra contra outros órgãos ou empresas que não tem sedes acessíveis nós vemos como fundamental que as nossas sedes sejam acessíveis como exemplo temos até a ação de alguns procuradores contra o próprio órgão por não se sentir à vontade de atuar nessa área contra outros enquanto a minha sede não for acessível então o objetivo do projeto é elaborar a metodologia integrada ao planejamento orçamentário para contribuir no processo de adequação arquitetônica das edificações em nível nacional porque todas essas adequações geram reformas ou pequenas construções na área externa da unidade se precisar de rampa ou algum tipo de... dependendo da adequação então tem que ter o planejamento orçamentário junto para garantir que vai ter recurso para a realização dessas licitações o fornecimento de informações técnicas das unidades é fundamental para que cada uma realize as suas adaptações porque não é possível o corpo técnico de Brasil dar suporte a todas as mais de 200 edificações disparadas pelo Brasil do Ministério Público Federal então cada uma tem que... com esse material consegue elaborar contratar projetos e fazer o trabalho de adequação uma da... essa questão da acessibilidade é tão importante que foi colocado como um dos indicadores estratégicos dentro do planejamento estratégico do Ministério Público Federal e é uma das metas até 2020 atingir uma... uma etapa mínima aí de adequação das unidades o escopo do projeto então é fornecer requisitos para a realização das adequações necessárias com o objetivo de atender as normas de acessibilidade para subsidiar as unidades do MPF hoje a pessoa que resolver se dedicar a isso tem que juntar as informações da norma com o decreto com a resolução do conselho e eventualmente com algumas outras coisas para compreender todas as exigências que existem em relação às edificações então esse material o objetivo é facilitar já compilar e facilitar o entendimento as premissas é que os projetos deverão ser elaborados por um profissional técnico habilitado atendendo as normas de acessibilidade no caso os profissionais que detêm de acordo com o CREA a habilitação para trabalhar com acessibilidade são os arquitetos e cada unidade do MPF ficará responsável pela licitação implantação e fiscalização das adequações e as restrições são a dificuldade de adequação das unidades que não têm sede própria nesse levantamento que é feito de todas as edificações que o Ministério Federal tem hoje mais de 50% dessas edificações são alugadas que então exigem um acordo com o proprietário da edificação uma negociação de como vai ser o gasto se o proprietário vai adequar ou não ou se o Ministério vai investir e vai ter que retirar o dia que desocupar isso é um fator dificultador e a indisponibilidade de recursos humanos e orçamentários recursos humanos técnicos para fazer esse trabalho sem precisar de contratar projeto essa é a indisponibilidade e orçamentário porque a verba é limitada então hoje se a gente decidisse adequar tudo de uma vez não há recurso disponível para isso então tem que ser realmente dividido ao longo dos anos bom diante disso a ideia era criar algumas ferramentas que facilitassem as unidades da sequência a esse trabalho o que a gente está disponibilizando é a realização de um diagnóstico anual de todas as edificações do MPF esse diagnóstico é feito com base nas informações prestadas pelas próprias unidades no levantamento nacional de edificações com esse diagnóstico a gente consegue ter um mapa geral de como está cada edificação do MPF então algumas unidades vão precisar de adaptações maiores e outras são intervenções mais simples para essas maiores como a Cristina falou tem uma dificuldade de conseguir fazer tudo de uma vez quem pode abarcar tudo num pacote só e conseguir fazer todas essas adaptações muito bem mas na maioria dos casos fica um pouco difícil então o que a gente fez foi uma proposta com critério de priorização então o que seria isso você identificou tudo que vai precisar ser feito na sua unidade você teria um critério de priorizar o que é mais importante o que você faria num primeiro momento e como dividir isso em etapas seguintes então a gente entende que um primeiro momento seria efetivamente você garantir o acesso de qualquer pessoa a conseguir entrar numa unidade do Ministério Público e ser atendido então essa pessoa teria que ter um acesso da via pública até a sala de atendimento ao cidadão por exemplo então teria que se tratar essa rota criar uma rota acessível e isso está descrito numa cartilha que a gente elaborou exatamente abarcando o que seria essa primeira etapa é uma ferramenta mais ilustrativa para ficar mais fácil para as pessoas nas unidades conseguir identificar e verificar no seu local o que exatamente precisa ser feito então essa cartilha que tem aquela caída ali ela tem desenhos textos explicativos é um questionário que funciona como um checklist para você verificar todos os aspectos especificações e um modelo de planilha orçamentária exatamente para você ter uma noção de tudo que vai ser feito e quanto custaria então essa cartilha como eu disse ela trata exatamente dessa primeira fase então isso compreenderia o que? o tratamento por exemplo das calçadas você ter uma circulação para entrar estacionamento adentrando a edificação uma sinalização com riso tátil rampa se for o caso ou a plataforma elevatória nos casos mais complicados os balcões de atendimento e sanitários essa ilustração é como mais ou menos o assunto é abordado na cartilha no caso o exemplo é de rampas então existe um desenho esquemático de uma rampa é lógico que cada situação você vai ter uma configuração diferente para essa rampa se ela for necessária na unidade mas a ideia é você ter um desenho ilustrativo onde constem as informações mais importantes que você tem que sinalizar com o piso tátil o início e o final dessa rampa que essa rampa precisa ter corrimãos dos dois lados ela tem uma largura mínima aceitável por norma ela tem uma inclinação máxima também dependendo do vão a ser vencido então todas essas informações as informações principais é lógico que a cartilha não tem todos os itens de todas as legislações mas são os aspectos principais a serem observados para cada item desse que vai ser avaliado o texto ele também aborda esses itens mais importantes em seguida junto a isso você tem um questionário que é um checklist onde se pergunta existe uma rampa necessidade de uma rampa já existe uma rampa essa rampa tem uma inclinação assim então a ideia é você já ir se familiarizando com todos os aspectos dessa construção para você ter uma visualização melhor do que já está atendendo a norma e do que vai precisar ser feito esse é uma sugestão um modelo de planilha orçamentária onde a gente tem listados para cada por exemplo item rampa você tem listados praticamente os serviços mais comuns que vão ser necessários para a construção dessa rampa é lógico que em cada caso isso vai ser avaliado e alguns itens desses podem ser suprimidos e outros acrescentados e aí você tem uma unidade de medida tem as quantidades necessárias a partir de uma pesquisa de preço ou recorrendo ao SINAP ou em casos mais específicos que não tem esse preço no SINAP pesquisa de mercado você vai chegar a mais ou menos um valor estimado para essa sua necessidade de reforma com isso você consegue fazer o planejamento orçamentário você vai verificar qual orçamento que a sua unidade já dispõe você vai solicitar um recurso para a realização dessas adaptações nós disponibilizamos também um roteiro para a contratação de projeto com base no que foi levantado nessa cartilha então você já tem uma ideia do que seria esse roteiro já tem uma ideia de tudo que precisa ser feito você vai montar um cronograma uma espécie de cronograma para atendimento de todas essas demandas você vai ter que se preocupar em elaborar um projeto um orçamento solicitar esse recurso partir para a contratação dessa obra e por fim essa obra deverá ser fiscalizada e recebida pela própria unidade além disso aqui na Secretaria de Engenharia e Arquitetura a gente faz a análise desses projetos contratados algumas unidades não tem um corpo técnico que possa desenvolver esses projetos então vai ser necessária a contratação tendo a contratação muitas unidades solicitam apoio para a gente para a gente verificar se esses projetos atendem exatamente essas demandas necessárias da unidade se eles apresentam soluções técnicas adequadas e se efetivamente atendem a legislação então isso também pode ser feito todas essas informações estão disponíveis na página da WIC da MPF todos esses documentos e podem ser consultados por qualquer pessoa e também a gente está à disposição para tirar uma outra dúvida que apareça ao longo do processo na situação real é que a gente verifica que algumas coisas ficam nebulosas e a gente precisa às vezes de um auxílio Bom, antes mesmo da resolução da resolução do Conselho a gente já tinha começado o levantamento das unidades quando a gente encaminhou um questionário simplificado com cerca de 10 perguntas sobre exatamente sobre essas questões de acessibilidade para avaliar a condição que as unidades se encontravam logo depois da resolução e aquele questionário que vinha na cartilha do Conselho nós adaptamos a nossa cartilha para que fosse encaminhado junto quando então a partir daí foi encaminhado o primeiro levantamento que nós fizemos foi com as respostas dessas perguntas e vendo a situação de cada unidade para elaborar um diagnóstico e a partir daí acompanhar em 2013 depois da resposta desse questionário e da análise da cartilha o resultado que a gente chegou foi que aproximadamente 58% das adequações dos requisitos dessa primeira fase da cartilha eram o que tinham sido cumprido pelas unidades portanto esse foi o máximo que as unidades chegaram ou seja para se atingir a primeira fase ainda da cartilha que é o acesso da pessoa a as unidades ainda falta bastante a ser atingido e em 2014 o diagnóstico que está sendo feito já não é mais uma repetição daquele questionário é uma avaliação do cumprimento e de que estágio de que estágio de que estágio cada unidade está a partir das modificações e das adequações que devem ser e com esse trabalho e com o andamento desse trabalho com os estudos e com os projetos que a gente tem analisado e com o que a gente vê de um modo geral na sociedade nos prédios públicos é que a maior barreira ainda que a gente encontra é para o atendimento para o acesso às pessoas com deficiência é a falta de conhecimento mesmo porque a gente tem uma norma que é bastante completa que se ela for atendida que se os profissionais da área tomarem conhecimento e procurarem aplicar ela é suficiente ela atende bem as pessoas ela está sendo inclusive revista pela terceira vez agora e mas no entanto a gente vê que as barreiras ainda continuam as adequações ainda são um problema a falta de conhecimento ainda é um problema e o que a gente acha é isso aí a gente tem que começar pelas barreiras físicas para a partir daí a gente começar a tentar conscientizar a sociedade e garantir o direito desses cidadãos que são a todo momento a gente vê que eles são tem o seu direito de ir e ser cidadão mas é isso que a gente está tentando fazer melhorar essa situação partindo do Ministério Público para a gente partir do Brasil é isso agradecemos agradecemos as gestoras do projeto pela apresentação registrando nossas escusas de termos tido um pequeno problema com muitos certificados mas que será financiado imediatamente estamos aqui com a Suzana e o da Maria Fátima e a doutora Cristina será enviada imediatamente do que fica no centro de gestão de estudo parabéns pelo trabalho a gente sabe como gestor da complexidade do trabalho com eles e só tem um aluno aqui no turno e de um aluno bastante felicitado parabéns pelo trabalho convidamos em seguida para a apresentação do nosso último projeto dessa nossa sala o Antônio Francisco de Oliveira ela é bacharel em economia e diretora de planejamento e gestão estratégica do MP do Acre então eu fará a apresentação do projeto intitulado viver bem viver para servir uma nova percepção de vida no trabalho é a nossa última apresentação logo após a apresentação do Antônio nós vamos escolher as perguntas que cada um queira fazer a um dos apresentadores nunca só leva registrar a quantidade de perguntas e vamos gerenciar o tempo que restar agradeço seja bem vindo no plano e fica bem caro bom dia obrigado ao CNLP né por ter selecionado esse projeto que nasceu há pouco tempo e que nós fizemos questão de colocar nessa categoria a gente vai convidar vocês a partir dessa apresentação encontrarem as suas paixões como diz o estudioso em mitologia que não morreu mas influenciou muito cinema rolandiano Joseph Campbell ele diz que todos nós temos que encontrar o nosso lugar sagrado se nós não tivermos um lugar sagrado no nosso trabalho o trabalho vai ser extremamente penoso então eu vou falar aqui um pouco como essa minha fala resgatando um pouco dos questionamentos que foram feitos na sala ainda agora há pouco principalmente para o senhor o que não fazer e o que fazer de forma melhor nós enquadramos esse projeto viver para servir que na verdade ele é um programa nessa categoria unidade de eficiência da atuação institucional e operacional e não em outra poderia ser na área de recursos humanos por quê? quando eu entrei no Ministério Público em 2012 a primeira coisa que eu percebi é que existia uma unidade normativa mas uma diversidade de pensamento em relação a funcionalidade o que eu estou fazendo aqui para que eu estou para que eu estou aqui e o que estou fazendo aqui e o que posso fazer de melhor nós fizemos uma pesquisa de clima organizacional e foram foi um questionário amplo aplicamos para membros e servidores e algumas questões o Ministério Público do Acre é extremamente jovem e quando eu fiz a sistematização global eu vi uma coisa a questão do clima estava extremamente comprometida quando eu fragmentei para membros vou analisar só membros vou analisar só servidores vou analisar faixa etária vou analisar as respostas a partir de de sexo encontravam alguma singularidade especial coisas absolutamente diversas nas respostas de membros nas respostas de servidores em grupos populacionais relacionados a visão da mulher a visão do homem no trabalho e a visão da faixa etária os jovens extremamente céticos porque é um conjunto de perguntas mas com ausência como foi dito na palestra e eu com a palestra não sei acho que do doutor Edilson que os jovens estavam carentes de sonho ou seja de ideal e o salário quando a gente perguntava você está satisfeito com o salário essa faixa etária principalmente os servidores quase que por unanimidade estavam insatisfeitos quando a gente perguntava você se sente motivado no trabalho eu me sinto muito porque eu faço compro o horário você compre o horário direitinho todos cumpriam você faz além disso não faça mas estou disposto a fazer estou disposto então na pesquisa em 2012 a gente percebeu isso por isso que a gente classificou nessa categoria que é um projeto para a gente criar uma unidade de pensamento mesmo que as contradições possam vir mas a gente tem uma visão de futuro que indica que o Ministério Público em 2015 o ano que vem no caso do nosso mapa estratégico vou chegar no seu questionamento que é ser referência para a população e essa mesma pesquisa de clima indicou que a gente faz muita coisa para nosso ego para nós mesmos para a gente se deliciar mas o julgamento que vai ser feito para que a gente avalie nosso planejamento estratégico nosso mapa estratégico não é nosso é da sociedade se eu quero ser referência para alguém alguém vai ter que me dizer se eu sou referência ou não eficiência eficiência é como eu faço como eu aplico os recursos que eu tenho disponíveis para atingir o melhor resultado ou seja para atingir a minha meta e a gente percebeu que sem paixão como diz o Nelson Rodrigues não está nem para chupar um picolé como é que eu vou fazer melhor aquilo que eu estou absolutamente desmotivado para fazer eu só faço aquilo que está dentro do meu padrão lógico na minha caixa dentro do meu quadrado então para sair do quadrado menino tem que encontrar o meu lugar sagrado tem que encontrar a minha paixão tem que encontrar o sentido de eu estar ali e aí a gente trabalhou nisso vou mostrar ontem eu apresentei esse programa com outro objetivo que foi falar da filosofia hoje eu vou falar do método é um método claro para a gente chegar no método ele é cartesiano não tem jeito a gente tem que fragmentar mas como o final da palestra do doutor Falcone ele falou do cartesianismo que ele é fã de Descartes porque foi um gênio dominou o século XX como ninguém mas hoje a gente está percebendo que não dá para tratar as questões de forma fragmentada por isso que ele falou da hierarquia que a hierarquia para não perder o controle a hierarquia para isso manda quem pode obedece quem tem juízo mas já tem uma tendência de perceber o mundo complexo o mundo global e aplicar uma visão holística nos processos para que a gente tenha a melhor compreensão do nosso tempo e do nosso espaço originais nós eu Antônia sou o universo dentro do meu universo ministério público como é que eu me situo nele né e aí eu vou mostrar como o doutor Osvaldo o atual procurador de justiça na gestão anterior quando eu entrei eu percebi isso e também a procuradora me convidou para fazer a gestão do planejamento estratégico porque não tinha tinha feito planejamento em 2010 não tinha tido resultados que agradasse eu quero algo que eu olhe e eu diga nossa nós conseguimos eu quero vibrar com isso e ela ainda não tinha sido agraciada com esse sentido quando eu olhei o planejamento eu achei absolutamente o mapa estratégico super ousado tinha tudo a constituição estava lá com todas as suas premissas e quando eu fui analisar o orçamento as condições para que aquilo pudesse acontecer minimamente estavam cesseadas não tinha recurso para isso humano capacitado material e o planejamento foi feito em 2010 eu entrei em 2012 e as pessoas estavam com sentimento de insatisfação e já estavam desmotivadas desmotivadas em 2013 o novo procurador assumiu compromissos e disse que não queria ficar no etéreo vendo como é que os indicadores estão se comportando porque ele queria ir para o nível tático operacional eu quero ver se essa janela porque a gente fez umas visitas e tinha uma pessoa lá uma assessora que estava tristinho tadinho e no ar que o calor insuportável estava tristinho e depois da meia-dia como a gente diz no norte depois da meia-dia a pessoa não rendia quase nada e eu conversando com aquela pessoa e meninas da arquitetura a tarde o macro insuportável é uma panela de pressão assim com potência máxima a janela que o sol batia tarde dava umas costas do sujeito o que a gente fez? colocou um papel em madeira e ele já ficou sexo feito né então coisas simples que o doutor Oswaldo percebeu que poderiam acontecer para que a pessoa começasse a sentir satisfação em estar no trabalho poderiam ser melhoradas ser muito sacrifício e aí ele me encomendou o modelo de gestão tático operacional e aí para a gente implementar esse modelo sair do nível do indicador de resultado para a sociedade entrar no nível da janela falei da janela para a gente entrar no nível da janela nós desenvolvemos um método tático operacional e nós aplicamos uma pesquisa de avaliação tático operacional que eu vou mostrar aqui para vocês o que que motivou o nosso projeto tem outro não esse foi o primeiro primeiro item para a gente definir o modelo tático operacional nós aplicamos uma avaliação a partir de dois pilares né dois vetores o vetor institucional e o vetor humano por quê porque a instituição somos nós e nós somos a instituição e a instituição por sua vez é aquilo que a gente é né é feito de normas tem hierarquia mas quem faz as coisas são as pessoas e aí quando a gente fez esse trabalho nós verificamos que a parte de infraestrutura inclusive a gente já está quase concluindo o plano de acessibilidade a partir disso esse mês a gente entrega oito obras todas acessíveis universalmente a gente percebeu que o que mais estava indicando que havia um problema era na questão humana na questão humana a gente linkou todas as competências na questão estrutural a gente tentou abarcar toda a infraestrutura né do ambiente de trabalho e a gente percebeu que nesse vetor humano individual a relação de confiança era absolutamente frágil a parte de cooperação o diálogo o professor agora falcou ele falou assim não dá pra gente fazer gestão sem diálogo e a gente percebeu que o diálogo fora a cobrança era um pouco difícil aqui ele é relacionado ao vetor estrutural em que escala você avalia o estímulo dado pelo NP para o trabalho em equipe a gente colocou pontos e quando eu fui trabalhar nessa avaliação eu separei o item 4 e 5 como satisfeito o item 1 e 2 como insatisfeito e o 4 é aquele que está em cima do muro nem isso nem aquilo muito pelo contrário aí eu excluí e quanto mais próximo de 1 a frequência de respostas seria aquilo que seria prioridade dentro do nosso planejamento e aí foi eu vou mostrar assim muito rapidamente alguns resultados e aí como resultado a gente percebeu as nossas fragilidades no indivíduo na estrutura e esse que corta o meio é aquilo que a instituição nos influencia e nós influenciamos a instituição o que está no meio são elementos da cultura organizacional e a gente leva para dentro da organização o nosso time de futebol a nossa religião a nossa família os nossos de sabores amorosos todo mundo leva eu por exemplo acabei no casamento de 15 anos e todo dia religiosamente eu pensava no meu ex-marido e ali consumia dois ou três minutinhos da minha concentração mas aí eu vou lá nas conclusões eu vou dizer o que aconteceu porque o resultado eu vou falar sobre a minha transformação a partir desse programa tá então aqui influencia e aí influenciado é o vetor da cultura conflitos internos e aí a gente falou da fofoca né que é a dor moral mais aguda que tem dentro da instituição porque fere a nossa dignidade e nós somos acusados injustamente e deram um dado ontem de que mais de 80% dos pedidos de exoneração se dá por esse tipo de acusação falsa né que circula e que causa mal estar e consequentemente os conflitos da cultura de equipe se eu não confio nem em mim como é que eu vou confiar no meu colega né não tem sentido não faz pelo menos dentro da lógica cartesiana não faz e a pouca valorização no local de trabalho as pessoas se sentem pouco valorizadas sobretudo quando você vai para o servidor isso é mais frequente a frequência é maior do que as respostas dos membros falar um pouquinho da hierarquia né da insatisfação que foi discutida ontem no auditório que o doutor Edilson falou o ministério público a gente percebeu por essa pesquisa que não está aqui que possui hierarquicamente muito bem definido e a gente percebeu também e o doutor Edilson falou o que que representa a hierarquia representa que quanto mais hierárquico mais poder é acumulado na escala ascendente né por isso que a gente chega no Olimpo que estão todos os deuses reunidos e para baixo na pesquisa que a gente fez segue a mesma tendência se o seu chefe é autoritário você vai ser autoritário com alguém que vai ser autoritário é uma cadeia eu percebi depois eu passei um dia sentado só observando um comportamento de uma equipe que o gestor o assessor até o jeito de passar a mão o cabelo é igual o chefe né então não sei se isso mas vocês podem estar observando e depois eu passei um dia sentado observando o nosso público no nosso centro de atendimento cidadão e eu percebi pela nossa vou concluir tá concluir com cinco minutos eu trouxe algumas revistas para as minhas colegas e vou falar agora do método para a gente entrar aqui nos finalmentos quando o doutor Oswaldo encomendou esse trabalho ele a partir da pesquisa a gente foi olhar no mapa onde é que estava isso qual era a sintonia disso com o mapa estratégico do Ministério Público nós encontramos todas as referências estavam lá resguardadas e ele disse que a prioridade dele era infraestrutura acessibilidade sobretudo mas fazer as melhorias para que o ambiente de trabalho esteja bonito e saudável a tecnologia da informação porque o sistema SAGE era responsável por 80% do estresse nos membros e nos seus assessores e ele disse que queria muito um dos resultados da gestão dele que ele elegeu três caminhos não foi dois aliás foram dois ele pediu o doutor Calcone pediu para a gente eleger três caminhos para que a gente encontre nesses caminhos o nosso destino o terceiro foi a felicidade ele elegeu com prioridade que as pessoas estivessem felizes eu disse a ele que as duas eram fáceis a gente ia correr atrás já estamos cumprindo em oito meses de gestão estamos quase fechando as metas que a gente estabeleceu mas a felicidade é algo que é inerente ao ser cada um tem o seu motivo para ser feliz eu não sou eu fora de mim eu sou eu dentro de mim né o senhor não sou eu né não vai ser feliz por mim eu posso ser feliz por você se eu fizer algo que te satisfaça mas aí eu estou também em alguma medida fazendo algo por mim mesma então isso foi mais difícil e eu falei que a gente precisava construir isso tinha que vir de quem quer ser feliz né não pode ser um desejo meu porque eu estava relativamente feliz no meu ambiente de trabalho sou uma motivada assim eu amo trabalhar bem e aí a gente fez na reunião tática operacional que ele definiu nesse poder tático operacional fazemos reuniões bimestrais e a cada três meses ele faz visitas a todas as unidades da atividade jornalística para ver se aquilo que ele se comprometeu de fato chegou na ponta e aí a gente preparou um método eu passei em torno de trinta dias pensando como era que a gente ia fazer para descobrir onde é que está o lugar sagrado de cada um nós realizamos uma oficina tem trinta e oito membros quatro perguntas elegemos quatro textos preparamos mediadores temos fotografias aqui vou passar para vocês extremamente interessantes porque quando as pessoas começaram a ler os textos de subsídios essas aqui são para as minhas colegas que eu prometi eles começaram principalmente a gente fez a primeira oficina com membros eles começaram a se cançar quando pegaram textos complexos e profundos para a gente chegar na alma para saber onde está essa felicidade a gente tem que ir na superfície no centro aliás não pode ficar na superfície nós fizemos quatro perguntas eles responderam essas perguntas apresentaram essas perguntas debatê-las debatemos relativamente algumas saíram do trabalho né e essas respostas a gente trouxe fez uma sistematização e eu construí nesse com essas respostas já estou concluindo tá já vou chegar nos círculos e aí a gente encerra e faço minhas conclusões a partir do meu ensinamento eu fragmentei usei o modelo cartesiano separei tudo que estava agregado estudei cada palavra dita porque tem uma simbologia pra vocês terem uma ideia tinha um negócio lá do leão da timidez ao leão e eu disse esse leão tem que ser estudado aí fui estudar cadê a menina da teosofia estudar a simbologia do leão cheguei num livro muito interessante nessa revista tem todas as referências bibliográficas né o leão a simbologia foi a referência foi a esfinge um livro muito bonito né e o leão ele simboliza essa faixa do corpo que é o coração e aí nós temos a impressão de sermos muito racionais porque a gente trabalha a gente só viu números aqui né por trás desses números tem pessoas tem sentimentos tem símbolos tem ideologia tem uma série de coisas que estão por trás desses números e cheguei num livro muito bonito de um médico que pesquisa sobre transplante de coração e diz que o coração tem memória não sei se vocês lembram uma uma propaganda de doação que passa doador e um cachorrinho corre atrás da pessoa ele está carregando uma memória e na nossa na nossa oficina quando a gente perguntou de que são formadas as pessoas que foi a primeira pergunta veio assim memória endógena e memória exógena eu falei danou-se então foi a partir desse dessa leitura que a gente percebeu que nós o senhor é o senhor não é o senhor o senhor é o senhor né mas o senhor é 95% é o seu DNA vem dos seus pais que dos seus pais o seu físico a sua constituição física a sua matéria ela é nada né ela é ela vai ir pra frente e pra trás né e a gente percebeu que tinha muita simbologia disso dentro desse trabalho a gente fragmentou e nós chegamos a essa matriz cujas dimensões da vida na leitura da equipe foi indivíduo sociedade natureza nós somos nós a nossa constituição física nós nos relacionamos com as pessoas com a sociedade e também a gente vive numa terra ninguém é emaciano nós vivemos na natureza ainda que seja de pedra e as formas de energias porque lá na física quântica diz que tudo é energia né tudo é energia a gente percebeu que nós somos corpo a nossa matéria é energia vibrante né mente nós temos um campo mental porque nós pensamos nós somos seres diferenciados dos outros animais porque a gente pensa vou concluir com isso aqui espírito que é o estágio mais evoluído aonde está o nosso lugar sagrado e aonde está a nossa consciência portanto a nossa felicidade pra chegar aí é um bom caminho né e aí a gente foi fazendo aqui os nossos diferenciais olha essas fotografias aqui gente que lindo pensando né então vou concluir o material está todo na revista e as conclusões são as seguintes é a gente pra ser feliz a gente tem que encontrar o nosso próprio eu pra encontrar o nosso próprio eu a gente tem que destruir alguns erros que está no campo mental a gente pensa que é alguma coisa o exemplo da beca pra mim foi extraordinário pra mim foi a coisa mais linda que eu ouvi aqui eu não sou essa beca mas essa beca tem uma simbologia eu sou o MP o MP sou eu quando eu tirar essa beca vai ficar uma história né o meu nome tá gravado lá embaixo quase ninguém vê pra mim foi um ponto alto da palestra né e já fizemos várias oficinas a gente dividiu as tarefas para o campo físico porque a gente precisa como a gente carrega o DNA então eu posso ter propensão a desenvolver um câncer diabetes a gente fez um circuito de saúde tem muita coisa pra falar dos resultados desse trabalho no campo mental as oficinas criativas e no campo espiritual as experienciações ninguém se torna melhor se não experimentar se não experienciar e aí a gente tem missão coach vivências psicoterapia uma série de atividades conclusão depois que eu participei de algumas atividades desse programa eu pedi a minha exoneração a partir do dia 20 de dezembro eu não faço mais parte da equipe do Ministério Público do Estado do Acre voltei a minha ancestralidade voltei a pintar voltei a trabalhar com música aprovei o projeto no Sesc Amazônia das Artes quem é do Maranhão vai me ver um show chamado Assovio trouxe aqui pra presentear o primeiro trabalho que eu fiz casei com um músico que eu trabalho não penso mais no meu marido por quê? porque eu aprendi na oficina de inteligência emocional que a gente tem que engolir saco e que os momentos que a gente encontra a nossa verdadeira sabedoria são os momentos que a gente consegue não pensar quando a gente não consegue não pensar a gente se esvazia como se fosse um pote o pote é lindo mas a utilidade dele está justamente no vazio né? está no vazio então quando você consegue se esvaziar encher com outras coisas né? você consegue se renovar e eu aprendi nesse programa encontrei o meu lugar sagrado que não é um serviço público 20 anos de contribuição já passei por várias instituições dentro da minha colaboração né? com resultados sem falsa modéstia extraordinários sobretudo na segurança pública vou presentear o senhor com esse trabalho são pesquisas de paisagem sonora do Acre da Amazônia estou absolutamente contemplada com a poesia do Thiago de Mello que encerrou né? aqui o nosso primeiríssimo lugar e aqui no discurso do governador Ancredo Neves da parte do de Minas né? ele diz que não só vai recuperar a dignidade como vai recuperar o valor espiritual e é o resultado desse trabalho muito obrigada né? leiam a revista porque é esse que faz um momento a palavra a palavra a palavra o nosso certificado e agradecimento pela palavra pelo projeto agradecimento ao nosso setor do milagre também e nós não temos dúvida que o caminho é em conta de nós mesmos e o fim acaba assim senhores nós estamos com o tempo estourado eu não queria eu nem queria cercear a possibilidade de pergunta mas nós temos que gerenciar o nosso tempo para não inclusive não prejudicá-los então o que é que nós faremos para nós podermos de algum modo satisfazer a possibilidade de tirar uma dúvida aqui como selecionar as pessoas que queiram fazer perguntas ver a quantidade a gente separa 10 minutinhos para perguntar e responder ao todo e aí eu peço aos senhores objetividade porque nós teremos que intervir em 10 minutos então quem gostaria de fazer pergunta levanta a mão eu vou pedir só uma ajuda para a gente catalogar as perguntas o senhor é o senhor do Maranhão o senhor do Maranhão uma pergunta alguém poderia anotar para mim? só para a gente ter poderia anotar eu te agradeço era aqui palestrante específico a Antônio mais algum? pronto então nós temos uma pergunta para um palestrante e vamos encerrar então ao final da resposta agradeço a todos agradeço aos premiados pela apresentação mais uma vez e dizer a todos que esses projetos estão disponíveis não apenas esses como tantos as centenas de outros estão no nosso banco de projetos banco esse que vale a pena se explorar então a palavra bom dia ou boa tarde já estamos aqui na tarde quero parabenizá-la pela brilhante explanação pela coragem pelo desafio que eu fiz e eu fiquei tocado pela metáfora do pote e eu queria só lhe colocar e colocar em relação com relação àquele existencialismo que o Jean Paul Sartre nos coloca é o início do tudo e do nada o pote vazio não seria então a negação daquilo que ao mesmo tempo tudo e ao mesmo tempo nada é considerando o ser para si o ser em si e o ser para o outro agradeço a generosidade profundo muito profundo a pergunta até porque um filósofo genial século XX o pote é uma simbologia indiana na primeira oficina de história da arte nós aprendemos com uma historiadora doutora de Minas Gerais que nos presenteou inclusive esse programa a gente está conseguindo todos os nossos oficineiros gratuitamente porque eles não acreditam que um programa como esse pode estar acontecendo dentro do Ministério Público por conta justamente da sua hierarquia e é exatamente isso é o tudo e o nada ao mesmo tempo a bipolaridade os polos opostos do yin e do yang é o que o senhor recebeu a revista o senhor vai ver que essa minha tatuagem que eu fiz no Berlu e representa para as populações milenares exatamente isso e o programa tem um pouco esse cúmulo né de ver que o homem e a mulher são complementares que o cidadão que precisa do nosso trabalho lá no ponto que são os mais pobres sou eu se eu chegar nele um tempo e a gente percebeu que algumas pessoas que passaram por alguns processos nesse programa conseguiram pessoas que passavam por você no corredor não falavam quando muito levantavam a vista já estão indo para as comunidades que é um projeto grande que a gente tem na comunidade que era o que eu torcia para ganhar porque é uma síntese de todos esses projetos que ganhavam né e estão indo e o último depoimento que eu ouvi de um procurador que fez o papel do defensor público nas atividades atendeu todo mundo arrastou cadeira limpou barba do doente que foi lá ver como é que tinha o seu direito assegurado e ele saiu da última edição desse projeto e falou para mim agora eu entendi o que você queria dizer hoje eu senti o que é viver para servir é tudo isso aqui e não é nada eu senti tudo eu senti nada nada tudo que eu fiz valeu muito a pena mas eu não sabia que isso aqui existia num bairro com carência sabe então quando o senhor fala do estado moderno do estado capitalista que ceseia tudo né concentra tudo é o ministério público era o desarranjador disso tudo né quem chega lá e diz ó vamos fazer diferente mas eu preciso pensar diferente preciso ser diferente a questão da coerência que foi dita ontem pelo palestrante lustre é muito é muito verdadeiro né e aonde está a tua verdade né está na lei mas está também a tua vivência né está na tua experiênciação está na tua experiência de vida está no teu contato com o objeto do teu trabalho o senhor falou né quem vai nos julgar quem é que cobra quem faz o controle disso tudo né é mais ou menos isso leia um pouco mas aí é só lembrando é só lembrando que ao mesmo tempo o Estado capitalista ele presta serviços e o não pacto que foi feito com a Constituição de 38 ele abre perspectivas inclusive sem negar o todo ao mesmo tempo fazendo essa reengenharia na perspectiva inclusiva eu acho que o Estado faz essa diferença eu pediria só licença para o meu Estado que já está me esperando lá fora é isso eu acho que ele respondeu ao mesmo tempo Antônia mais ou menos muito obrigado você colocou a nossa alma no seu nome agradeço a todos e espero que o evento tenha sido proveitoso nós temos duas dois formulários de avaliação que eu gostaria que os senhores preenchessem não é apenas avaliação do Congresso mas tem um outro de avaliação do Conselho Nacional o que os senhores acham do Conselho o que os senhores acham do Conselho que o Conselho está fazendo se essas atividades estão boas estão ruins podem criticar podem carregar nas palavras não tem problema nós não vamos identificar mas vamos aglutinar esse material ao final e vamos tentar tirar um produto disso então por favor as outras pessoas se vocês estiverem em contato tem que sensibilizá-la de que o preenchimento dessas avaliações não são um preenchimento geralmente formal não vamos tirar utilidade disso teremos uma mesa redonda também inédita após o avanço onde todas as comissões estarão se expondo para a sociedade para os senhores do que estão fazendo dentro do Conselho mediada pelo secretário-geral e também para abrir perguntas abertas vou deixar as perguntas bem abertas para os senhores ficarem completamente à vontade de registrar suas críticas e a notícias então muito obrigado e tenha um bom agradecimento obrigado 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 obrigado